Fala galera e meninos, aqui fala ouvida e olha só hein, essa semana tem estreia do Brasileirão de CSGO Você que não tá ligado ainda, a Gamers Club se juntou da BBL Sports pra criar o Clutch Circuit Um circuito aberto de Counter Strike e Global Offense onde terão os principais campeonatos, os principais times em atividade no Brasil competindo E você também pode participar pelas divisões de base pra poder tentar garantir a sua classificação nos principais campeonatos E essa semana começa o Brasileirão que é onde vai ter as 6 principais equipes em atividade E pra comemorar foi lançado o Encourse, tá? Você que não conhece o que é um Encourse Existem alguns mapinhas aqui no Workshop do CSGO, mapas que são destinados a você brincar pra ver quem tem o melhor tempo Então o próprio CSGO tem o Training En, que você pode treinar sua mira e pode tentar fazer o seu tempo Mas esse ali tá meio antiquado Foi criado então o Encourse brasileiro aqui pra você mostrar aí quem tem a melhor mira, quem tem a mira mais rápida E quem consegue criar uma melhor estratégia pra matar os bonecos rápido e ver quem tem o melhor tempo no final do dia Faz o seguinte rapaziada, dá uma olhada aqui, aprende como é que faz pra baixar e eu quero ver quem vai ter o melhor tempo Primeiro, você vai acessar o link do Workshop, pode procurar por Encourse Clutch Brasil ou vai no link que tá na descrição E clica no botãozinho verdinho pra se inscrever aqui quando você tiver logado na Steam Já logado na Steam, já feito isso aqui, você volta pro CSGO, abre o jogo e lá na parte principal do CS Ou você vai jogar agora, procura os mapas do Workshop, da oficina pra jogar Ou simplesmente abre o console e digita map-ain-course Pode procurar Encourse, ele vai te dar esse link aqui, esse link não, esse endereço completo aqui Map-workshop-ain-course-underland-favela-underland-gc Você aperta enter e você vai começar nessa salinha aqui Aqui tem uma bananinha, uma melancia, umas acas com 27 jogadas Tá já aqui na televisão o Clutch E aqui atrás as equipes participantes dessa primeira temporada Detona, Davos 7M, Kid, Zuru, Spen e Red Canids Aqui tem uma flechinha escrito Starts também, que é o ponto de início E aqui você história Começou Agora você tem que matar os bots o quanto antes Pra garantir o seu tempo Então conforme você for matando os bots, vão aparecer mais no caminho Pra você eliminar e garantir, quem sabe, os pontinhos Então, por aqui, você vai continuando, faz a passagem por cima Caiu, matou aqui, matou ali, matou aqui, matou lá, matou cá, matou ali, matou ali Matou aqui, matou aqui, matou aqui Fim de papo, você salva aqui E esse é o seu tempo, né Então o seu tempo aqui, o meu tempo no caso foi 31 segundos E eu posso tentar fazer esse tempo melhor E eu quero ver quem tem o melhor tempo pra mandar em vídeo pra gente Marca a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba Bernardo Bida E você vai tentando Se você quiser reiniciar, tem uns cachorrinhos Deixa eu mostrar pra vocês a placa do cachorrinho Deixa eu matar aqui de novo Em alguns lugares do mapa tem um cachorrinho aqui E você aperta E dele Ou o botão pra você executar as coisas E ele vai voltar pro início De jeito correto Ou você pode simplesmente, né Digitar aqui MP, Edmine Restart Game 1 E ele também reinicia pra cá E eu quero ver agora com vocês, né Quem bola a melhor estratégia Quem consegue atropelar os bots mais rápidos, né Pra poder garantir o melhor tempo Quem vocês acham que vai ter o melhor tempo também Entre os profissionais, hein Durante o Circuito Clutch a gente vai poder ver Quem tá com a mira afiada Quem vai fazer o melhor trabalho, certo? Então é isso, rapaziada Boa sorte, boas brincadeiras É divertido Desafio seus amigos Desafio todo mundo E vamos que vamos Nessa parada Beleza? Vamos Upa! 32 Ah, complicado Valeu!